Não, Ana, ele já saiu. Já tem uma meia hora. Tá bom. Outro. Até logo. Era a Ana? Era. Ela marcou um encontro com o Luiz Fernando. Sei o que é. Pai, ele já saiu. E agora? O que eu faço? E você vai deixar ele lá plantado esperando, menina? Que bobagem. Meu Deus. Será que eu vou ou não vou, hein? Ai, poxa, se não fosse vocês ontem, o mínimo que ia me acontecer era bater com a cara num poste. É, você não merecia não, viu, seu Álvaro? A gente só fez por solidariedade humana. Eu vou propor teu nome pra prêmio Nobel da Paz. Sempre que precisar, conte conosco. Obrigado, meu caro deputado. E se mudar de ideia quanto ao meu convite, seria um prazer tê-lo em meu gabinete. Ah, tá. Eu vou pensar nisso. Deixa eu me despedir da primeira-dama. Senhorita, até mais ver. Obrigado, deputado. Até logo. Disponha. Você convidou ele pra trabalhar com você, Varejo? Convidei. Você é louco? O Álvaro pode ser um grande aliado contra uma pessoa que se chama Nestor Barreto. Ele pode me ser muito útil. Útil? Álvaro Galhardo? Esse eu conheço bem. Não serve pra nada. E você, pelo visto, não entende nada de políticos. Não entende nada mesmo. Mas eu entendo de outras coisas. E você, pelo visto, não entende nada de políticos. Pensei que você não viesse mais. É, eu cheguei até a pensar nisso, mas eu não queria que você me levasse a mão. O que é que hoje? Sumiu a carta. Eu não sei o que aconteceu. Ah, Ana, eu tô esperando aqui a mais de uma hora. Eu desmarquei uma entrevista com um sujeito que ficou de me arranjar um emprego. Desculpa, Luiz Fernando, mas eu já revirei a casa inteira. Eu não encontro essa carta. É impressionante. Eu tava ontem com essa carta na minha mão mesmo. Não encontro? Por que você não diz logo que essa carta não existe? O quê? É isso mesmo. Essa carta não existe. É um pretexto que você arranjou pra se encontrar comigo. Luiz Fernando, não tô entendendo nada. Você tá entendendo, sim. Confessa. Confessa que você armou tudo isso porque você tava precisando me ver e não sabia como. Ai, você enlouqueceu. Diz então que me esqueceu. Diz que não me ama mais. Larga, você tá completamente transtornado. Fala pra mim que você ama aquele seu marido. Fala, Ana. Ai, me larga, Luiz Fernando. Abre o seu coração pra mim. Vai. Vai, diz que me ama. Não sei como é que você pode pensar nessas coisas depois de tanto tempo. Eu penso em você o tempo todo. Eu não acredito que você tenha esquecido tudo que aconteceu. Eu me esqueci. É mentira. Larga. Eu não amo a Cristina. Eu não sou feliz, Ana. E eu tenho certeza que você também não é. Eu sou feliz, Ana. Eu sou a mulher realizada, Luiz Fernando. A mulher realizada, Luiz Fernando, é uma coisa maravilhosa. A mulher realizada, Luiz Fernando, é uma coisa maravilhosa. A mulher realizada, Luiz Fernando, é uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, que loucura. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar no que aconteceu. Calma, menina. Assim você vai ter uma coisa. Ai, pá, as coisas que ele me falou. Sabe o que ele me disse? Que eu tinha inventado essa carta só como pretexto. E isso é maluquice que a Cristina anda botando na cabeça dele. Eu não posso acreditar. Ai, meu Deus do céu, não é verdade. Ele disse tanta coisa horrível. Ele só me disse coisas horríveis. Ele me disse que não ama a Cristina, que não consegue parar de pensar em mim. Meu Deus do céu. Ai, que ódio. Eu odeio Luiz Fernando, entendeu, Bah? Eu odeio Luiz Fernando. Eu odeio Luiz Fernando.